Hello be older, hello be older one, hello be older Calando Alô! Ah, oi mãe, oi, oi Como assim a Sarah sumiu, mãe? Não, mãe, 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 não, não Mãe, não fala, não Como assim a... Mãe, não, a Sarah sumiu Não, mãe, 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 eu vou gravar agora, eu tenho que passar vídeo no... Mãe, tá, mãe, depois eu vou resolver o problema da Sarah Tá bom, mãe, tchau Pô, coisa chata Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que tá falando musquete Hoje nós vamos jogar Sarah is missing Cara, a Sarah, a Sarah, é assim, a Sarah do Nubando TV É, é, não, não é a Sarah Não, não, infelizmente a Sarah não sumiu, né Mas enfim, pessoas, nós vamos jogar um joguinho muito maroto hoje Que ele lançou não faz muito ali Não sei, ele tá numa versão meio demo E vamos ver como é que é um jogo de terror desgraçado Que vai me doer o popô até o último grau Então sem mais longas, se você não é inscrito no canal, clica em se inscrever Pessoas, cliquem no sininho pra receber as notificações O YouTube anda meio bugado ultimamente Então deixa o seu like e vamos embora pra esse nosso querido jogo de terror Onde eu vou me cagar de medo usando um maldito celular Valeu essa pessoa, a história é o seguinte Hacemos um celular no meio do nada Assim, um celular no meio do, sei lá Tava andando pelo boteco lá e achei um celular Não, eu não vou a botecos, mas sei lá Alguém deve ter perdido um celular E essa parece ser a Sarah Sarah perdeu o seu celular E aqui é dia 21, são 9h23 da noite Não, não são 9h23 da noite que eu tô jogando esse jogo de dia Porque eu tô cagado e medo Mas enfim, segunda-feira é maio de 2016, beleza Então eu achei um celular, ele não tem senha Slide to unlock Vamos ver, olha, abrimos a tela Falha no sistema Devido a um problema no sistema Não, o celular já sabe que é da indochina o negócio Ele já veio estragado Falha no sistema Seu celular veio com problema pra isso resetar Você quer resetar no tempo antes Você, tá, eu reseto essa porra E não quero ler, vamos ressuscitar Mano, 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 mano Sarah assumiu, a gente achou Retornando o íris, tá, é íris, olha A gente tem que achar a tal de Sarah E descobrir onde é que ela tá Se tem alguém pra gente ter ligado pra ela Então a gente tá fazendo uma restauração desse sistema do celular Ai, que paciente, que foi aquilo Peraí, peraí, tinha umas caveiras ali Bem-vindo de volta, Sarah Oi, íris Esse fone parece que Tá Você não parece a Sarah Nós nos conhecemos? Não, peraí, peraí Ai, meu Deus É uma identificação ocular Ok, passou Oi Vamos abrir a íris Oh, hello Não dá de digitar É, quem é Sarah? Quem é Sarah? Vamos chegar pra você lá Quem é Sarah? Perguntar pra... Sarah Young Ah, Sarah Young Ela já é da China É da Indochina Tudo do Paraguai Não, do Paraguai não Bem da China Então sei lá É uma... É a dona desse telefone Por favor Telefone pra ela Vamos olhar pra cara dela Nossa, Sarah é bonita Não há mais fotos da Sarah Beleza É... Vamos falar É... Mas... Eu acho Que... Eu gostaria Mas como? Cara, a gente tem que devolver o celular Me responde Baseado na sua resposta É... Assumo que ela não é você É sério? Não, porra Como é que tu... Como é que... É óbvio que não Eu tô tentando ser honesto Parece que o vídeo que ela Não postou Tava em perigo Você quer... Quer que eu verifique pra você? Sim Com certeza Ai meu Deus Ela me mandou um vídeo Tem os caras gritando na rua Eu tô ficando Tenso Ai meu pé, cara Caraca, eu já tô tenso Que isso, mano? A Sarah tá chorando What the fuck Não, vou voltar What the fuck Esse parece... Esse é o único arquivo Que tem no momento O resto do conteúdo Parece que foi deletado Ou intencionalmente danificado Cara, começamos bem É... É... Você pode consertar isso? O quanto você pode? Parece que até em 14% Do sistema operacional Funcionando Beleza Ai, vamos continuar falando Eu acho que a Sarah Tá em problema Eu sendo retardado Sério? Eu acho que ela tá aqui em problema É, isso parece que acontece Nós tô falando com o computador É... Tá Nesse sistema inteligente E reconhecimento Tá, sistema de reconhecimento Meu melhor interesse Você na sua boa consciência Pra localizar ela imediatamente É... Tá Porque... Você quer me ajudar A achar ela Ela é minha dona E eu quero fazer isso Com... Ter certeza que ela está em segurança É o meu primeiro directive É... Isso parece... Humano É... Nossa Tipo um robô falando comigo Não estou falando com um robô Sim, eu quero Você está perdendo meu precioso tempo O robô já começou a me provocar Tá, eu vou... Yes, claro Eu vou te ajudar Sim, robô Caraca Eu preciso restaurar Grande quantidade de arquivos Do coisa Por favor Vá para o menu de volta E segure Do home screen Tá Tem que voltar pra cá Tem que segurar aqui Ô meu não tem como baixar aqui Uns aplicativos Legal Tipo Pokémon GO Eu acredito que você pode Alguns arquivos do celular da Sarah Beleza Sim Tá, ela está tentando Está tentando recuperar Mano, eu queria baixar uns aplicativos Eu estou falando Nesses monte de poça Porque eu estou cagado de medo Lembre-se para segurar Tá Tá bom Pode deixar Mas se alguma coisa Está fora das minhas capacidades Eu vou deixar Você com uns bip Tá, esse é uma mensagem de restauração Eita Olha aqui Os contatinhos dela Rapaz Tá, restauramos a galeria É Então vamos ver aqui Nossa, uma conversa Vamos stalkear O que você está fazendo essa semana Tá, no meu trabalho Porque eu preciso de um favor Você sempre precisa de um favor Qual o seu Dá licença Obrigado Faith Nossa Tá bom Hey Não se preocupe Tá Desprece uma festa Sim Não estou preparado para isso É Tá Alguma coisa para você O que você quer It's Alpurgnast O que? Uma festa de bruxa Você O que é essa coisa Tem a ver comigo É pagão Hey Seguindo a igreja Certo É um grande ideal De qualquer forma Você vai gostar Nessas coisas Subrenaturais Sim Mas essas Não gosto de fantasmas Festas com fantasmas Tá Ela não gostaria De ir para a coisa De Se juntar A essa festinha Dos pagãos Ah É apenas uma brincadeira Vamos Vejamos Não tem bruxa de verdade Eu sou a única Que está aqui na volta Alguns garotos Estão Brincando Algumas pessoas Estão brincando No Coven Que seria mais ou menos Lugar Né Coisa de Halloween Eu não sei Faith Talvez não Pergunte-me Para mim Amanhã Beleza Não gostei Dessa Faith Não gostei Eu não vou responder Mãe Oi Mãe Eu apenas Sabe aquela conversa De mãe Do WhatsApp Então é isso aqui Derek e eu Decidimos para terminar As coisas Terminou o namoro Olha só Está na hora De baixar o Tinder As coisas não estavam funcionando Mas eu estou aqui Me desculpe Por ouvir isso Sara Mas eu sempre soube Que Derek Não poderia estar Com você Foi melhor Para vocês terem terminado Você tem meu driver Pegue ele no aeroporto Certo Bom mãe Atualmente Don't panic 42 Eu decidi ficar Tá Então ela tipo Ela ia voltar Sara Eu não entendo Você terminou Um relacionamento E você está Numa terra Estrangeira Por que você quer ficar Eu preciso de algum tempo Para mim Mãe Ir para casa agora Eu apenas não posso Porque no mundo Você pensou Numa coisa tão estúpida Já começou a treta Mãe Escute Sara Você vai para casa Nesse instante Eu vou pegar minha assistente Para comprar uma nova passagem Mãe Não Eu não estou indo para casa Esse é o final Tá 13h40 da manhã Espero que você entenda Tá Oi mãe Tá E depois Depois ela chamou ela Dia 20 Mãe A perda que eu sabia Que você Indo na imigração Uh Relaxa Tá Não mande o texto Tá Peraí 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 A mãe dela Ia buscar ela Tá Elas iriam se encontrar Então Sara Para você Nós encontramos O criativo executivo Do diretor Lalalalalalalala Tá É alguma coisa Que ela ia se encontrar Com A mãe dela ia se encontrar Com um cara importante Não passa vergonha Mãe Eu tenho um seminário Para ir E nós falamos sobre isso Logo logo Eu não Tô falando um monte de bobagem Aqui com a mãe dela Tem um seminário Coisas boas Mãe Tá Eu não sei as razões Tá Elas começaram a tretar Foda aqui Cara Por que você não tá pagando As contas Caraca Ok mãe Cara Ela escreveu um textão A mãe mandou um textão Eu não vou ler essa porra aqui Porque Tá bom Eu não tô interessado Nos papos com a minha mãe O Derry Que aqui era o meu namoradinho Hey Você está aí O que você quer Nossa Toma Nada Eu apenas queria Boat to board Por que eu deveria me importar É Esse seria um tipo Problemas Que você deveria se importar Você Cara É muito difícil Tu ler Eu já acho um pouquinho complicado Traduzir em inglês Ainda mais quando Os palhaços Abreviam as coisas Você me mandou um texto sobre isso Você é realmente um idiota Olha Eu não queria Definitivamente Eu não queria machucar você Eu acho Eu queria Coisas diferentes Eu não queria que nós terminássemos Eu acho Estava tentando dizer Anduno Ah Eu tô tentando falar pra você Que Isso não estava planejado Ah Tá As coisas terminaram E você saiu Você saiu Você e seu You and your planning Tá Você e seu plano Sempre com planos Seu plano e seu plano Seu plano Nunca fazem nada Tá Ela começou a tretar com ele Começou a falar dos problemas Das garotas peladas Ou não Opa Elas não são Nossos problemas Nossos problemas Sou eu Na volta Cara É textão Aqui Tá Então ela já tinha uma vida Sarah baby Me desculpe Cara Hey Tá Ei Como você está Ei Fale comigo Tá Ele começou a falar Olha Olha só Ele estava envolvido com umas tretas Aí ele manda mensagenzinha ali De eles Fale por mim Me desculpe Eu sinto sua falta Depois de pegar meio mundo Você está aí Sarah Fale comigo Eu não sou seu baby Seu bebê Pare de falar comigo Eu preciso me mudar Ok Sarah Tchau Tá Então ela falou com Sarah Então aqui Aya Hey Botlicious E ok Tá Parece amiga dela Come join ABS The club Sorry Tá Tem que sair Sorry Ok Noite das garotas Vamos tomar um sorvete Tem um tempo Vamos Você sabe Como sorvetes Nos deixam melhor Tá Ela mandou umas carinhas Bem de whatsapp mesmo Aquelas pessoas que escrevem 50 carinhas no whatsapp Que tu não entende porra nenhuma Tá Então ela começou a perguntar Um monte de coisa Sarah Para você estar aí Tá E ela não respondeu mais as amigas dela Então aqui tem o Buddy Buddy Oi So Como está sua viagem Foi terrível Ou A Derek terminou comigo Da mesma treta Como ela começou a falar com o amiguinho Não Estou muito ocupada Nos meus definicionais É sobre Você realmente quer saber Buddy Sim Tá Alguma pesquisa Sobre a cultura dos fantasmas Ela já se envolveu Com coisa paranormal Fora da terra dela Ele estava pegando com o cara E estava tretando com a mãe Nossa É uma história Fenomenal Tá Agora de contos De cyberspace hunting De fantasmas Que assumem os computadores Eu estou sozinho em casa E estou com medo já É Tá Até mais Tereré Que? Peraí Não Eu não acho Isso é do meu pênis Ok É grande Você quer ver ele? Meu Deus Que que eu estou jogando Que que eu estou jogando? Cara Estava oferecendo nude Para ela Não Que nice Ver o seu o que? Posso ver você? Posso ver os seus? Aí ela responde Eu não tenho pênis Buddy Nossa Eu digo Seus peitos Você tem um belo par de peitos Eu tenho atualmente Posso ver eles? Não Cara I don't know Why I'm afraid Aí ela fala Eu não sei porque Eu só vi com você Ah Tá Cara Eles começaram Ela Cara Cara Ele começou Pedindo nude Cara maluco Tá Vamos ver Tio Cara É muito chato Essa parte aqui Só fala Texta Esqueça ele Sarah Você está no seu caminho agora Tá Nós temos Go crazy friend Cara Eu estou olhando por cima Sobre No problem Tá Muita coisa Tá Não tem nada demais Aqui de deal James Café 01 18 00 Às 6h30 da manhã Ok 18h30 Brinta Tá Trazer a coisa que eu vou te dar Que deu ontem É Ok Que isso Unigroup Que porra é essa Será que eu posso ligar aqui? É 01800 Vamos ligar 01800 Amigo Tô ligando Ninguém vai me atender Sem resposta Foda-se Cara Como assim? Contatos Olha a cambada Meu Deus Será que ela tem Uma Lusquete Aqui? Mano Ela tem muita gente Eu não conheço O celular não é meu Eu vou tentar ligar Para a amiga dela Que é o mais Que é o mais Certo A se fazer Alô Ninguém me atende Nessa porra Cara Ninguém quer me responder Que diabos Isso está acontecendo Pai Vou ligar para o meu pai Claro Se eu achei o celular Da sua filha Se eu achei Já estava Estava dando coro Cara Ninguém vai me atender Sério Eu vou desistir Dessa porra Cara Ninguém Cara Ninguém vai me atender Que simulador é este? Isaac Foster Tá Harry Thomas Que tipo Peraí O cara tem o mesmo Imagem do meu pai What the fuck Será que eu tenho dois números Do meu pai? Tá Léo Cara Xavier Isso aqui é Brasil Mãe Professor Razan Tá Tem um professor aqui Filomena Filomena Nossa Nossa Sarayonga Santuário BNB Não sei porque Eu estou ligando Para isso aqui Mas vamos ver Sei lá Alô Cara Ninguém vai me atender Sério Que se foda Cara Hoje em dia Não dá da gente Contratar mais meu serviço Olha só Para quem eu liguei Para o Derek Asshole O nome dele está Eric Filho da mãe Idiota Beleza Vamos ver aqui Tá bom Galeria Olha só Eita Falhado para carregar Sistema não quer entrar Eu quero ver os nudes Não Não vai ver os nudes Tá E-mail Aqui seria a mensagem Tá Stay Stay Everybody BNB Tá bom Free United Fala sobre café Seu aniversário Seleve seu aniversário Blá 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 Three mats For Sarah Seven days Sem o seu amor Cara Ela estava num tipo de Tinder Mesmo o negócio Caraca Você é membro do Mingos Seu e-mail Foi mandado com o nosso aviso Cara É algum e-mail Para Nossa Véi Tá bom Buddy Chainmail Cara Rihanna Tá Ok Caraca Tem Professor Meu professor Beleza Fantasma Começamos o bem Estamos no caminho O virus note Eu estava referindo a computador Vírus de computador Com uma essência elevada O vírus Diz que é essencial Você trouxe algum bom ponto Uma pessoa Tá Dentro da cibernética Com uma idade jovem Like the major Tá Desenvolvemos Eu imagino Porque é bobagem Véi Cara Tem muito texto Caralho Meu professor mandou um puta texto Ah não professor Vamos se respeitar Eu vou falar aqui com ela É Tá Onde eu devo começar Assim Conversando Caraca meu Isso é tenso Desculpa Porque meu celular acabou de tocar no snap E eu estou falando com um celular aqui possuído Isso é um pouco assustador Ok Test story Ok Notes Tá estético Você me amou Yesterday But today no Today you love yourself And that I love you yesterday Foda-se Nós vivemos Da notificação Da notificação Beleza O que nós temos mais aqui And I giggled And I don't know Then when I jiggle my ass Jiggle too Que isso Tá Isso aqui deve ser alguma Letra de música É Ok Ok Que a gente não pode puxar a tela pro lado Não Posso ouvir músicas Eu tenho medo de ouvir essas músicas Tá lá Só tem uma música A palhaça só tem uma música Ok Talvez Eu vou Ok Não 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 O What Não Não Aqui Tá eu preciso de ajuda Que eu não estou entendendo nada Beleza Vamos ver o que é mimos Conversação e suspeita Tá Alguma coisa suspeita Beleza Vou tentar aqui Ok Vamos tentar na galeria de música Não Não tem nada aqui que mostre que é dela Mensagens Vamos ver Mãe Aqui Nada Vamos ver se a gente bota aqui no estuprador Estuprador Tá Não tem nada Dio Ok Caraca Veio Nada Beleza Mano Isso aqui É uma coisa um tanto quanto bizarra Mas tudo bem A gente A gente releva Que jogo estranho Cara Não Eu vou apreender Isso aqui Opa Falhou pra carregar Eu dei esses celulares de hoje Ok Eles estão tendo alguma dificuldade Iris Me ajude Iris There is something curious about Fully and Aya Beleza Então vamos voltar lá Pro Aya Alguma coisa Achei aqui Opa As ações de Sara Estão usuais Como você sabe Que não são usuais Segundo meus cálculos A Sara Ela tem um boot No celular Que é um aplicativo Que regula a vida dela Olha que louco Eu posso simular E deduzir Que as ações dela E na ação E na situação Não são reações Do seu passado De antes Então tipo Ela parou de responder A amiga E o celular Tá dizendo Não, não, não Ela nunca fez isso Ela sempre respondeu A sua amiga O celular ignora Cara Por que a gente Tá confiando num boot Beleza O que que a Sara Faria normalmente Que ela estava sofrendo De uma abrupta E aparente Mudança de gênero Talvez por causa Do seu relacionamento Mas eu não sou doutor Eu concordo com você Beleza Quem mais que ela disse Será que o Derek Não Tinha alguém mais Que ela tava falando Não, vamos tentar Falar com Iris Deixa eu ver Quem mais Aia Infeite Cara Faith É alguma palavra Em inglês Pera aí É fé Fé em inglês É faith Nossa Como eu sou burro E eu não sei Qual é que é Dessa pessoa aqui Falando sobre fantasma O que que é Um Alpurs Isso parece ser alemão Não Eu acredito que seja alemão Bom, você está muito bem informado O que que é um Alpurs Bruxas Terminou o namoro O nego pediu nude A mãe está tretando com ela Para voltar para casa A amiga brigou E ela vai se mover Com quem? Com bruxas Eu estou com medo Que Sarah Está envolvido Com algo profundo Assim Beleza Tá Eu acho que deve ter Mais conversas Ah, não, não, não Vem cá É Tente olhar As suas fotos Não dá Não dá Me ajude É Eu não Acredito que eu não posso Entrar na galeria Eu não sei o que está Coisas de moralidade Tá Tempos como esse Como assim a Iris Está offline Ah, não brinca comigo É a minha única comunicação Caraca, e agora? Por favor, espere Eu achei algo Algo que está errado Ai, velho Parece que Sarah Manteve isso fechado Você precisa de uma senha O aniversário de Sarah Ah É possível Tabriche Para mim? Eu estou com medo Eu não posso revelar Informações pessoais da pessoa Porra, cara Eu estou tentando ajudar E tu está me Ai, onde é que eu devo achar isso? Algum lugar no device Tá Aí não vou conseguir achar O aniversário dela 14 de 1993 Cara, ela é 3 anos mais velha do que eu Tá Vamos tentar 1, 9, 9, 3 Não 14 de 02 Aí Consegui Vamos olhar as fotos Agora Câmera Tenho até medo Aí Daqui 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 Aqui Os amiguinhos Tá aqui Gente bizarra Uma tatuagem De amiguinhos Dormindo Batendo pau Com os amiguinhos Beleza Nada demais Vamos ver, a foto bizarra que eu acredito ser É esta aqui Não Não é a foto bizarra O que que está acontecendo? Que porra é esta? Não, não é a foto bizarra Que foto é esta? Que porra de foto é esta? Parece que essa foto está correlata Com um vídeo que Sarah Realmente deletou O que você... Restaure a data pra mim Ai meu Deus, eu estou cagado de medo, gente Tá, vou recuperar a data pra você Cacildos Eu tenho sucesso em restaurar a data Caraca Sai desta foto Tá E agora... Mensagens? Nossa, novas mensagens Ei, venha Sarah, vai ser legal Não, eu não quero Tá, vou botar uma magia na sua bunda magrela Ô louco Caraca, eu estou com medo Ou alguma falsidade aconteça Mentiras Tá Você está Medo de praticamente nada Bom, eu não estou com medo De uma maldita festa Talvez, talvez não Mas você está com medo dos garotos Não, eu não estou Não tenho certeza com o Derek Pode estar tão longe Ei Eu não achei que você ia dizer isso Desculpa, desculpa Parece muito cedo Parece que o tempo passou o quanto? Três meses? Dois meses e dezesseis dias Nossa, Jesus Cai fora, Sarah Vamos, por favor Nós temos de um pôr de diversão essa noite Prometo Não, eu não sei Tá, vamos dar uma olhada Meia hora Tá, parece que isso é ok Ok, baby Eu não acredito nas suas meia horas Coloque um alarme, ok? Tá Se sua mãe estiver em casa Eu estou pegando você Esteja pronta às oito Não Não, não Ok Eu vou estar aí Vejo você às nove Ou a bruxa está cozinhando Sim Tá Você envenenou você Você não precisa Vir Or If you don't come Tá Se ela não vem Eu assumo que você morreu de envenenamento E eu posso chamar os policiais Certo, certo Eu vou ir O que você está vestindo? Não posso você Porque eu estou vestindo Vai dia Vimos lot Aí começaram a se xingar Vaca gorda Ok Nossa Ai caraca Eu caí da ca... Meu Deus A minha cadeira baixou Cara Eu tenho que parar de jogar esse jogo Cara É sério A minha cadeira baixou Do nada O que Tá acontecendo Ouviu o áudio Grumridos mano Que porra Que porra Não, não, não Quero ouvir essa merda Nossa gente O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mas vamos ficando por aqui pessoas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De Sarah is missing Cadê a porra da Sarah? Deixe o seu like aí sim Eu vou continuar gravando esse jogo Agora aqui a parte 2 Então abraço Mulsquete E até o próximo episódio De Sarah is missing E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio